Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo Pichello da Silveira, este é o Resenha Forense, coluna do site Empora do Direito, e hoje vamos comentar mais um grande clássico. O clássico dessa vez é esse aqui, dos delitos e das penas de becaria. Na verdade, a edição que eu peguei para resenhar é diferente dessa que está na minha mão. A que está na minha mão é da editora Edipro, mas a que eu usei para resenhar foi a da Revista dos Tribunais, que tem uma tradição diferente, é a do José Cretella Jr. e também a do Agnes Cretella. Eu não estou com o livro da RT aqui agora, esqueci em outra mesa, mas vou gravar mesmo assim. Quem foi becaria, seguindo a nossa tradição aqui de fazer notas biográficas antes de comentar a obra, vale se alentar que becaria foi um homem iluminista. Sua principal obra, que é essa aqui, dos delitos e das penas, tem o peso de ser uma verdadeira bandeira do iluminismo italiano e europeu, já que representa um dos maiores avanços da prosa científica do século XVIII e um dos mais altos momentos na história do avanço das ideias. Becaria, desculpa, esse trecho que eu acabei de mencionar é de um sujeito chamado Maurizio Babini, ou Maurizio Babini. Ele é brasileiro, não sei como é que pronuncia o primeiro nome dele. Mas esse texto dele é intitulado De qualquer maneira, segundo pesquisei, becaria nasceu em Milão no ano de 1738, frequentou o Colégio dos Jesuítas de Paris e algumas obras, principalmente de Montesquieu, influenciaram sua formação. Um bom resumo biográfico do becaria é dado pelos tradutores que eu escolhi hoje, que é o José Cretella Jr. e o Agnes Cretella. Eles escreveram assim, Nasceu assim esse livro, dos delitos e das penas, escrito aos 26 anos de idade. Escreveu muito jovem, né, para uma obra tão grande como essa. Receoso de possíveis perseguições, imprimiu a obra secretamente em Livorno e, mesmo assim, abrandando sua colocação crítica com expressões vagas e genéricas. Esse livro, dizem os tradutores, é, de certo modo, a filosofia francesa aplicada à legislação da época. Contra a tradição clássica, invoca razão. Torna-se o arauto do protesto público contra julgamentos secretos. O juramento imposto ao acusado, a tortura, o confisco, a pena infamante, a delação, a desigualdade diante da sanção e a atrocidade do suplício. Ao sustentar que as mesmas penas devem ser aplicadas, desculpa, aos poderosos e aos mais humildes cidadãos, desde que hajam cometido os mesmos crimes, becaria proclamou com desassombro, pela primeira vez, o princípio da igualdade perante a lei. Estabeleceu limites entre a justiça divina e a justiça humana, entre o pecado e o crime. Condenou o pseudo-direito de vingança, tomando por base o ilus puniendi e a utilidade social. Considerou-se em sentido a pena de morte e verberou com veemência a desproporcionalidade entre a pena e o delito, assim como a separação do poder judiciário do poder legislativo. O sucesso da obra, dizem os tradutores, foi imediato, principalmente entre os filósofos franceses. O Abad de Morelê traduziu para o francês o livro dos delitos e das penas. Diderot anotou-o, Voltaire colocou-o nas nuvens e comentou-o. D'Alembert, Buffon, Helvetius, não sei como é que fala esse nome, desculpa, manifestaram desde logo admiração e entusiasmo pelo novo e audacioso autor. Em 1766, tendo ido a Paris, foi alvo das maiores demonstrações de apoio. Regressando, porém, a Milão, teve de suportar infamante campanha por parte dos inimigos, que se apegavam aos preconceitos para acusá-lo de heresia e de desobediência contra a igreja e contra o governo. A denúncia não teve maiores consequências, mas Becaria, daí por diante, foi mais reservado. Com medo de que novas perseguições o levassem à prisão. Em 1768, o governo da Áustria, sabendo que ele recusara as ofertas de Catarina II da Rússia, que o convidara para lecionar em São Petersburgo, criou, especialmente para Becaria, a Cátedra de Economia Política. Becaria morreu em Milão, em 1793, levando ao mundo o seu pequeno e grande livro dos delitos e das penas. Obra notável, cujo remate, apresentado no teorema final, serve, ainda hoje, de assunto de meditação e análise por parte dos criminalistas. Prova disso, talvez, seja não só o vídeo daqui hoje, mas o fato de você ter me procurado. Provavelmente, você que me assiste agora, é um graduando que está começando a ter direito penal e que teve como uma das tarefas, ou como medicação bibliográfica, esse livro, e é dele que hoje vamos falar. Só para constar, de fato, para quem estava no século XVIII, naquela altura, ainda que em um momento iluminista, a obra é notável, ela traz avanços espetaculares. Não que a obra em si traga avanços, mas ela traz uma pauta política criminal muito interessante e que hoje, ainda hoje, é motivo de debate entre nós, como anunciaram os tradutores. Vamos falar agora da obra propriamente dita, não é? Que é, repito, dos delitos e das penas. Esse livro pode ser considerado curto, tá? Na edição que eu peguei, ele tem 139 páginas, mas aí, nessas 139, já estão inseridas as notas dos tradutores e outros elementos extra-textuais, ou seja, elementos fora do próprio texto do Becariah. Essas páginas foram distribuídas pelo Becariah em 47 capítulos, mas antes dos 47, o Becariah fez outros dois tópicos, um que ele chamou a Kenler, seguido, depois de uma introdução. Então, passou da introdução, nós temos 47 capítulos. Para não ficar exaustivo, eu não vou resumir aqui e comentar todos os 47 capítulos. Vou falar apenas daqueles que mais interessam. A nossa resenha em PDF, e no Embora do Direito, link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem detalhes de todos os 47 capítulos. Talvez um ou outro ali eu tenha sido curto ou tenha colocado até... tenha dado menos atenção, mas com algum vagar eu examinei todos os capítulos. Mas aqui no vídeo eu vou comentar aqueles que me parecem mais interessantes e que realmente são, assim, realmente fundamentais para a obra, tá? O primeiro capítulo já é muito interessante. É intitulado Origem das Penas. Como escrevi na resenha, já nesse primeiro tópico, o Becariah mostra a sua nota contratualista e diz, forma a soberania de uma nação. E o soberano é o seu legítimo depositário e administrador. Não bastava, porém, formar esse repositório. Era mistério defendê-lo das usurpações privadas de cada homem. Faziam-se necessários motivos sensíveis suficientes para dissuadir o despótico espírito de cada homem de submergir as leis da sociedade no antigo caos. Essas são as penas estabelecidas contra, desculpa, contra os infratores da lei. Fecha aspas. Ele assim termina já o primeiro tópico que mostra, repito, a sua nota contratualista. O segundo tópico do livro é intitulado Direito de Punir. E, citando Montesquieu, diz Becariah que a pena que não derivar da absoluta necessidade será tirânica. No contrato social, nenhum homem teria entregue gratuitamente parte de sua própria liberdade. Tal decorreu mesmo de uma necessidade. E o agregado dessas mínimas porções de liberdade cedida, como ele mostrou no primeiro capítulo, é que forma o direito de punir. O resto, diz Becariah, é abuso e não justiça. É fato, mas não direito. O terceiro capítulo traz algumas consequências fundamentais para essas premissas iniciais. Não vou ler todas elas, mas são três principais consequências que estão lá na nossa resenha, ainda na terceira página do PDF. E, se você lê aí do Empora do Direito, notas de rodapé 7, 8 e 9. Todas essas notas trazem aí as consequências anunciadas depois de demonstradas as premissas iniciais do capítulo 1 e 2. Então, prosseguindo. O capítulo 4, que me pareceu também interessante, é intitulado Interpretação das Leis. O Becariah, nesse capítulo 4, traz uma quarta consequência somada àquelas três informadas no capítulo 3. E essa consequência, essa quarta consequência, realmente merece leitura. Diz assim, A autoridade de interpretar leis penais não pode ser atribuída nem mesmo aos juízes criminais, pela simples razão de que eles não são legisladores. Chama-se atenção aqui ao risco que há em consultar o espírito da lei, pois este é um dia que é aberto à torrente de opiniões. É engraçado, eu até escrevi isso na resenha. Esse alerta que o Becariah traz aqui agora, com todo respeito, parece ter sido ignorado pelo ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. O grande Luiz Roberto Barroso defendeu abertamente um papel iluminista do Supremo Tribunal Federal. Segundo Barroso, essa corte teria de obedecer ao sentimento social filtrado pela razão. Eu não sei o que é isso, mas, como se percebe, escrevi isso na resenha, com todo respeito ao grande ministro Barroso, o iluminista Becariah criticou há séculos justamente esse tipo de tese que vem sendo proposta. Na verdade, eu tenho antipatia pelas teorias neoconstitucionalistas e, portanto, do ministro Barroso, conforme já elucidei, por exemplo, na resenha que fiz sobre a também grande obra O Caso dos Exploradores de Caverna, do Lom Fuller, e também na nossa primeira aula ainda de Direito Processual Civil, que está aqui no YouTube. Trago maiores considerações lá se você tiver curiosidade. Mas aqui é uma crítica respeitosa, é evidente, aqui é uma divergência de ideias e não contra a pessoa do ministro Barroso, que é um grande constitucionalista e merece o nosso respeito. Mas, prosseguindo, capítulo V, que também me chamou a atenção, intitulado Obscuridade das Leis. Nesse item, o Becaria avisa que o grande mal, desculpa, que é grande o mal, se as leis forem escritas em língua estranha ao povo. Sem a escrita, diz o Becaria, a sociedade jamais teria forma fixa de governo. A experiência e a razão demonstraram-nos que a probabilidade e a certeza das traduções humanas diminuem à medida que estas se distanciam da fonte. Se não houver monumento estável do pacto social, como resistirão as leis à força inevitável do tempo e das paixões? Pergunta Becaria. Aqui, dá para perceber e dá para concatenar aquele brocardo latino nullum crimen, nullum poena sine lege, que já fora previsto na Magna Carta de 1215, no artigo 39, e essa fórmula latina, repita-se, nullum crimen, nullum poena sine lege, foi o embrião da ideia de limitação do poder punitivo estatal, posteriormente desenvolvida por Locke no século XVIII, Montesquieu e Becaria, que a gente está resenhando aqui hoje, no século XVIII, e adotada pelas constituições das colônias americanas, notadamente a de Virgínia, de onde, retornando à Europa, influiu no novo regime implantado pela Revolução Francesa, sendo o princípio da legalidade incluído taxativamente na célebre Declaração de Direitos do Homem do Cidadão de 1789. A partir daí, o princípio da legalidade passou a ser adotado pelas diversas legislações penais. Aqui, eu li para vocês a lição de Alexandre Ararip Marinho e de André Guilherme Tavares de Freitas, mais precisamente o Manual de Direito Penal deles, uma parte geral, na terceira edição de São Paulo, pela Revista dos Tribunais, página 52. Nessa passagem, lhe citaram os comentários ao Código Penal do grande Nelson Hungria. Entre nós, o princípio da legalidade ingressou logo na Constituição Imperial de 1824, mais precisamente no artigo 179, inciso II, e também no nosso Código Criminal de 1830, como também dizem Alexandre Ararip Marinho e André Guilherme Tavares de Freitas, autores que acabei de mencionar e que foram aqui repetidos. Sobre esse assunto, o Hans Wessel escreveu o seguinte, Invocando a Magna Carta Libertatum, foi proclamada na Constituição Norte-Americana de 1774 e na Declaração dos Direitos do Homem de 1789. Encontrou grande expressão no Código Penal de 1787 do Imperador Germânico e Corregente José II e no Código Geral Prociano de 1794. A fórmula latina Nulucrim, Nulucrini, Nulucrini e Sinelege provém de Anselm von Furbar em sua Lerbruch de 1801. No século XIX foi incluída no Direito Penal de quase todos os Estados civilizados. Certa exceção faz o Direito Penal de Normaquês, também o novo CP de Normaquês de 1930, segundo Wessel, no sentido de que, como sustentou Bindin, Bindin e Meyer, admite uma punição análoga, uma posição especial, ocupa ainda também o brocado no Direito Penal em inglês, porque se baseia somente em parte no Direito Escrito e, em outra parte, sobre a tradução jurídica do juiz, a common law, que, porém, condiciona fortemente o magistrado ao precedente de juízes anteriores. Desculpa, minha leitura ficou confusa porque, quando eu digitei, eu acabei esquecendo um ponto ali que ficou fundamental e atravancou a nossa leitura. Vou até colocar o ponto aqui agora. E aí, também, o grande Luiz Regis Prado escreveu sobre essas questões o seguinte, não há crime em infração penal, nem pena ou medida de segurança, sanção penal, sem prévia lei, estrito senso. Isso, vale dizer, a criação dos tipos incriminadores e suas respectivas consequências jurídicas está submetida à lei formal anterior, garantia formal. Os axiomas garantistas decorrentes da legalidade penal são assim relacionados, nula boa sena crimine, nula um crime sena lege, nula lex penalis, sena necessitate, nula necessitas sena uniúria, nula iniúria sena acione, nula asio sena culpa, nula culpa sena inudício, nula inudício sena acusazione, nula acusatio sena aprobazione, e nula probácio sena defensione. Espero que seja assim que leia o latim. Um dado curioso que eu anotei na nossa resenha, no direito inglês, como também mencionou o Véuso, a maioria dos delitos está definida na lei escrita, que é o statutory law. Mas alguns crimes, alguns tipos penais, particularmente as formas de homicídio, murder and manslaughter, ainda não tem definição em lei escrita e permanecem como common law offenses, citando Smith e Hogan, mostram Alexandre Araripe Marinho e André Guilherme Tavares de Freitas, que lá no direito inglês, a existência desses crimes é justificada pela, desculpa, pelas peculiaridades do referido sistema. E segundo a visão do direito inglês, não ofenderia o princípio da legalidade. Esse dado é realmente muito interessante, fica aí uma sugestão de pesquisa a vocês que me assistem. Isso é muito interessante mesmo. Capítulo VI. Proporção entre os delitos e as penas. Aqui ele traz já uma boa... algo que parece até intuitivo, né? Crimes mais graves merecem penas mais graves. Crimes menos graves merecem penas menos graves. Isso hoje parece muito óbvio, mas talvez na Idade Média e na Antiguidade não tenha sido. Por isso que o livro de Becaria mostra também o seu destaque nesse ponto fundamental. Sobre o assunto, eu trouxe lições de Bittencourt, de Miguel Réle e Júnior, que estão na nossa resenha. Não vou ficar lendo aqui agora para o vídeo não ficar tão longo. Já vou pular um pouco e já vou direto para o 15º item, intitulado Acusações Secretas. Citando mais uma vez Montesquieu, e mostrando assim a sua influência no grande luminista francês, o Becaria defendeu o seguinte. As acusações públicas são mais conformes à República, onde o bem público desculpa, o bem público deveria constituir a primeira paixão dos cidadãos. Hoje parece muito óbvia a ideia de publicidade das decisões. Inclusive no Brasil, salvo o melhor juízo, há uma exceção à regra de que a decisão da Suprema Corte, no caso do Supremo Tribunal Federal, chega a ser televisionada. Isso foi um aspecto bastante importante, mas que há, traz alguma controvérsia. Se por um lado é vantajoso para nós, jurisdicionados, podermos assistir às sessões do Supremo Tribunal Federal, por outro, há quem discuta isso em sede doutrinária e também em sede político-legislativa, que eu chamaria de processologia, se você não sabe o que é processologia, procure aqui no nosso canal as minhas explicações sobre o que seria isto. Mas, enfim, há um questionamento sobre a influência do televisionamento das sessões na psique do juiz. Ele sabe que ele está sendo filmado, ele está sob pressão, até que ponto isso não influencia a sua decisão, mas isso é uma pauta para outro momento. Capítulo 16. Aqui o capítulo 16 é talvez o mais famoso, ao lado do capítulo sobre a pena de morte, mas o capítulo 16 é o da tortura. E a tortura do réu, diz Becariah, a tortura do réu para instruir um processo criminal é uma crueldade consagrada pelo uso em muitas nações. Se só se pode considerar alguém culpado depois da sentença, o Becariah questiona qual é, pois, o direito, se não o da força, que dá ao juiz o poder de aplicar a pena ao cidadão, enquanto existe dúvida sobre sua culpabilidade ou inocência? Não é novo este dilema, ou o delito é certo ou o delito é incerto. Se é certo, não lhe convém outra pena senão estabelecida pelas leis. Inúteis são os tormentos, pois é inútil a confissão do réu. Se é incerto, não se deveria atormentar o inocente, pois é inocente, segundo a lei, o homem cujos delitos não são provados. Ou seja, para o Becariah, o interrogatório do réu é vocacionado para defender a verdade. Mas se esta verdade dificilmente se revela pela atitude, pelo gesto, pela fisionomia de um homem tranquilo, muito menos apareceria no homem no qual as convicções da dor alteram todos os sinais através dos quais a maioria dos homens deixa, algumas vezes, contra a vontade, transparecer a verdade. Toda a ação violenta confunde e suprime as mínimas diferenças dos objetos por meio dos quais se distingue o verdadeiro do falso. Além disso, a tortura teria uma desvantagem prática e diz Becariah. Estranha consequência que necessariamente decorre do uso da tortura é que o inocente é posto em pior condição que o culpado. Realmente, se ambos são submetidos ao suplício, o primeiro tem tudo contra si, uma vez que ou confessa o delito ou é condenado, ou é declarado inocente, mas sofreu pena resistindo a tortura com firmeza e deverá ser absolvido como inocente, trocando a pena é maior pela menor. O inocente, portanto, só tem a perder e o culpado só tem a ganhar. Pulando agora um pouquinho, já vou direto para o capítulo 19 que fala da rapidez da pena. A lição aqui é bastante direta. A pena tem que ser aplicada rapidamente. E aqui, isso sugere um quê de duração razoável do processo, enfim, uma questão interessante. Pulando mais uma vez, mais uma vez, desculpa, vamos ao capítulo 28, também famoso, que fala da pena de morte. Segundo Becaria, a pena de morte não é um direito, mas a guerra da nação contra o cidadão, que ele julga útil ou necessário matar. A força semiótica, simbológica da morte, curiosamente, seria menor que a própria privação de liberdade, temporalmente mais presente para a sociedade. não é o terrível, diz Becaria, mas passageiro, espetáculo da morte de um criminoso, mas sim o longo e sofrido exemplo de um homem privado da liberdade e que convertido em animal, recompensa com a fadiga a sociedade que ofendeu. É que constitui o freio mais forte contra os delitos. O raciocínio é mais ou menos assim. Se a gente aplicar a pena de morte, isso aí vai virar um espetáculo, talvez, as pessoas vão lá assistir isso numa praça pública naqueles tempos e é isso, vai ficar por aí, vai passar o tempo e acabou. Agora, se uma prisão longa for aplicada a um crime grave, a sociedade vai assistir a essa prisão por muito tempo. Então, isso gera uma impressão temporal mais larga de aflição, de pena e simbologicamente isso seria mais interessante que a própria pena de morte porque é diferida num tempo maior e assim uma demonstração de exemplo maior para a sociedade e para as pessoas. Pulando mais uma vez, vamos aqui ao capítulo 38, intitulado Interrogatórios Sugestivos e Depoimentos. Aqui eu trouxe um trecho da tese de doutorado de Eduardo José da Fonseca Costa sobre imparcialidade judicial. Essa tese é intitulada Levando a imparcialidade a sério. Proposta de um modelo interseccional entre direito processual, economia e psicologia. Já citei esse estudo em resenhas anteriores e essa questão me parece muito interessante e ainda é muito mais estudada no Brasil. Não propriamente o que o Eduardo José da Fonseca Costa escreveu, mas sim quanto ao que Becaria sugeriu. Existem perguntas no processo penal que acabam mudando a resposta do réu. E a gente ainda não debate exatamente como isso deve ser feito. Como adverte o Eduardo José da Fonseca Costa a gente ainda estuda imparcialidade do juiz por exemplo fazendo o que ele chama de um cálculo de regras e de princípios jurídicos. Quando na verdade a imparcialidade parece ser um dado para jurídico e portanto inerente à psicologia do sujeito. A psique do homem. Você não pode aprisionar esse fenômeno apenas num cálculo aritmético se é possível falar de normas de regras de princípios jurídicos. A questão é muito maior que uma régua dogmática. E da mesma maneira isso descamba no processo penal para a maneira pela qual nós interrogamos réus como nós perguntamos para as testemunhas como que isso funciona. A questão ainda é muito mal estudada e é aí mais um motivo mais uma questão mais um objeto mais um alcance de estudo da ciência que eu denominei processologia. Se você não sabe o que é processologia procure aqui no nosso vídeo desculpa no nosso canal um vídeo chamado processologia. A questão é muito interessante. E aí já finalizando a resenha e a nossa análise eu já vou pular aqui para o capítulo 50 e desculpa 41 que ele começa a mostrar como prevenir delitos o que seria prevenção de delitos e ele traz várias questões a principal delas seria a educação como ele mostra no capítulo 45 conclusão o Becaria tem um capítulo final que é o 47 denominado justamente conclusão e ele é assim escrito bem curto concluo com uma reflexão que o grau das penas deva ser relativo ao estado da própria nação mais fortes e sensíveis devem ser as impressões sobre os ânimos endurecidos de um povo recém saído do estado selvagem é necessário o nua para abater o feroz leão que com desculpa que com o tiro do fuzil apenas se agita à medida porém que os espíritos se abrandam no estado de sociedade cresce a sensibilidade e crescendo esta deverá diminuir a intensidade da pena se se desejar manter constante a relação entre o objeto e a sensação de tudo quanto se viu até agora poderá extrair-se um teorema geral muito útil mas pouco de acordo com o uso legislador mas pouco de acordo com o uso legislador por excelência das nações ou seja para que a pena não seja a violência de um ou de muitos contra o cidadão particular deverá ser essencialmente pública rápida necessária a mínima dentre as possíveis nas dadas circunstâncias ocorridas proporcional ao delito editada pela lei essa é a nossa décima terceira resenha já estou até quase começando a perder as contas é o décimo terceiro livro que a gente analisa e não podia faltar esse clássico aqui na nossa na nossa resenha forense quero dizer que é claro que Becaria trouxe muitos avanços e falou de muita coisa interessante para a época em que ele viveu mas a gente tem que lembrar que ele é um homem do século XVIII ele chegou a sugerir por exemplo para certos tipos de delitos a pena de escravidão o que hoje seria inaceitável no panorama constitucional que se baseia principalmente no valor no axioma da dignidade da pessoa humana então às vezes eu vejo alguns professores muito entusiastas da ideia de Becaria mas eles se esquecem de alguns trechos e considerando às vezes a vertente ideológica de quem fala de Becaria parece parece que as pessoas às vezes se esquecem que ele chegou a defender por exemplo que é inútil a lei que proíbe a porte de arma ou desculpa o porte de arma isso consta expressamente da obra então a gente não pode esquecer e eu não estou falando aqui se eu sou contra vou falar Marcelo seu desarmamentista não, não é isso eu não quero entrar nesse mérito eu estou falando o seguinte ele é um homem do século XVIII que teve ideias de um homem do século XVIII extremamente progressistas e que hoje se revelam muito interessantes a maioria delas isso não quer dizer que tudo que Becaria falou tenha que ser levado em conta ninguém aqui quer sugerir que a pena de escravidão seja interessante como ele chegou a propor nas primeiras edições da sua obra ele chegou a pedir desculpa depois numa nota de rodapé mas um dia ele escreveu isso então ele é um homem repito que viveu no século XVIII nos setecentos como dizem alguns autores de qualquer maneira o seu avanço e a sua leitura foi extremamente ele foi realmente um homem pelo menos nas ideias à frente de seu tempo oxigenado realmente pelo iluminismo espero que vocês tenham gostado espero que a resenha seja útil a vocês o PDF e o texto completo o link está aqui embaixo sugiro que leiam não só a resenha mas também o livro dos delitos e das penas aliás eu sempre falo isso nas nossas resenhas vocês tem que ler o livro e não apenas a nossa resenha e muito menos ficar assistindo o meu vídeo isso aqui é uma opinião rápida do que eu tenho da obra e uma leitura bem crua eu diria sobre o assunto pessoal daqui a um tempo estou de volta de novo com esse livrão aqui história e prática do habeas corpus do meu grande Francisco Cavocante Pontes de Veranda espero que vocês tenham gostado pessoal tchau 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 tchau